Questão 606 Uma escala de temperatura arbitrária X está relacionada com a escala Celsius conforme o gráfico a seguir As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X são respectivamente Então de novo a mesma fuleiragem, eu vou fazer essa direta aqui no iPad, vai ficar mais fácil Porque a gente vai fazer o seguinte A gente sabe que 0 grau X equivale a quantos graus Celsius pelo que está aí no gráfico? 30, né? Então vamos fazer assim Vamos montar aquele esqueminha aqui Então vai ficar na escala X, quando aqui for 0, quer dizer que na escala Celsius está sendo quanto? 30 E quando na escala X for 100, quer dizer que na escala Celsius vai ser quanto? Cuidado, porque é normal a galera querer colocar 0, 100 para o Celsius, tá ligado? Safadezazinha ele fez aqui Aí vamos jogar aqui meio baixo, cima, abaixo Meio baixo, cima, abaixo Aí vai ficar TX menos 0 Sobre 100 menos 0 que é? 100 E aqui vai ficar TX menos 30 Sobre 50 menos 30 que é? 20 Vamos dar uma simplificada, né? Esse com esse vai dar quanto aqui? 5, né? Então quer dizer que a fórmula ficou assim, ó TX sobre 5 É igual a TX menos quanto? 30 Essa é a fórmula Essa é a fórmula Só que ele quer que você substitua no lugar do TC 0 graus No lugar do TC depois você bota 100 Entendeu ou não? Então meu primeiro cálculo Vou colocar no lugar do TC Vou colocar o valor 0 Aí quanto é que vai dar? Vamos fazer aqui de cabeça, bora? Vocês já estão acostumados, ó 0 menos 30 dá quanto? Menos 30 Menos 30 vezes 5 Então TX vai ficar menos 150 para esse primeiro caso Grau X Aí depois eu vou colocar no lugar do TC No lugar do TC eu vou colocar quanto? 100 Vamos fazer aqui de cabeça Se eu botar 100 aqui 100 menos 30 Então aqui deu 70, concorda? 70 vezes 5 Então TX deu 350 Acabou a questão Então 100 e 350 Qual que é o gabarito? Letra C Menos 150 e 350 Letra C nosso gabarito Sossego? Vamos para a próxima Tchau Tchau Estou Tchau 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 Obrigado.